E aí galera, eu sou o Daniel Ligeiro e a gente está aqui nas ruas de Campinas, na frente da Lagoa do Taquarau, para começar mais um Diz Aí! Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Sebastião de Almeida. Eu vou fazer umas perguntinhas para o senhor, tá bom? Sim, pode perguntar. Então, qual a diferença entre andar rápido e correr devagar? A diferença de andar devagar é você pensar mais no que você está no propósito em sua cabeça. E você andar rápido ou correr, você vai diminuindo o seu pensamento no dia a dia da sua cabeça. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! É uma entrevista, você pode aguardar um pouquinho que eu estou fazendo aqui? Só fica um pouquinho aqui no canto, só espera um pouco. Qual que é o seu nome, tudo bem? Cândido Penteado Vilela. Ah tá, prazer Cândido. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Como a gente sabe se a carne é de Chester, se a gente nunca viu um Chester? Como a gente sabe o quê? Não entendi. Como a gente sabe se a carne é de Chester, se a gente nunca viu um Chester? Se a carne é de Chester? Se a gente nunca viu Chester, é isso? Isso. Olha, difícil responder. Eu já vi Chester, eu conheço. Você queria saber o quê, exatamente? Que gosto tem hoje, Chester? Não, como que a gente faz pra saber? Olha, eu não sei o que dizer. É só pulando em cima dele, segurando, pesando, vendo que é uma galinha grande. Exatamente. É uma entrevista, você pode dar uma licença aqui pra mim, por favor? Eu vou fazer o entrevistado também? Depois, moça, eu tô terminando aqui. Qual que é o seu nome, tudo bem? Gustavo. Prazer, Gustavo, me chamo Daniel. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que o milho verde é amarelo? Eu não faço a menor ideia. Tá sabendo legal. Então tá, então eu te vou te fazer uma outra pergunta. Uma pergunta assim, mas... Por que o quadro negro é verde? Deve ter sido melhor pra escrever, eu acho. Moça, eu tô trabalhando aqui. Você pode ficar aqui no canto, por favor? Depois, outra hora. É, nesse exato momento eu já tô fazendo uma entrevista. Qual que é o seu nome, tudo bem? Meu nome é Josi. Prazer, Josi, eu me chamo Daniel Ligiro. Sim. Eu vou te fazer uma pergunta, tá bom? Sim. Como a gente sabe se a carne é de Chester, se a gente nunca viu um Chester? Muito difícil responder a sua pergunta, viu? Uma boa pergunta que eu não sei responder. Irineu, você não sabe nem eu. Você não sabe? Não, não sei. Então deixa eu te fazer uma... Oi, moça, então... Eu não sei se a senhora tá vendo, mas... Eu tô... Eu tô fazendo uma entrevista, se você puder ficar aqui no canto. Só um momentinho. Fica aqui no canto. É, vamos então pra mais uma pergunta. Só um momento. Espera um pouquinho, tá? Se o vinho é líquido, como ele pode ser seco? Essa resposta eu não posso te responder, porque essa resposta não tá em meu conhecimento. Não tem, você não sabe porquê que... Espera um pouco. Por que a tampa da pasta de dente é do tamanho do ralo da pia? Porque o tamanho da tampa da pasta de dente não é do tamanho do ralo da pia. O ralo da pia é dessa largura, né? E a tampa da pasta de dente é dessa largura. Moço, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Não é de quê? Tem... Pra isso mesmo. Tá bom, viu? Bom trabalho e uma boa tarde. Obrigado. Por que o house preto é branco? O raio? Não. O house. A bala house. Olha, não sei te dizer porquê. Não tenho explicação. A bala, a cor da bala é preta... A bala é preta... A bala é preta... Ai, moça... Por favor, espera um pouquinho. Eu tenho que fazer o meu trabalho aqui e depois eu falo com você, tá bom? Pergunta normal. Então tá, é a última pergunta que eu vou fazer. Então tá bom. Por que existe banco 30 horas? Por que os estudantes? Por que existe banco 30 horas? Olha, não existe porque tem gente que trabalha de madrugada. E não dá tempo de ir nas 24 horas ou mais do dia. Só pode ser uma brincadeira, né? Não tem muita explicação. É, tá bom. Ah, moça, de novo. Espera um pouquinho. Tô ensinando já. Moço, muito obrigado pela sua participação, tá bom? É, você anda sempre aqui na lagoa. É diário, você anda. É bem esporádico, na verdade. Eu vim hoje só porque na ponte tem um rio que eu gosto, eu acho bonito, aí eu fui olhar. Ah tá, entendi. Moça, espera, só um pouquinho. Só um pouco. Mais chato do mundo, velho! Como isso? Nem aquele bicho! Que chama chato? É tão chato! Moça, você queria apresentar? Você queria fazer entrevista? Sim, eu não. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Sou Yasmin, gente. Prazer. Oi. Qual que é o seu nome, moço? Meu nome. Prazer, Gustavo. Pode falar? Você quer ter entrevista? Não. Desculpa. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. É, era uma pegadinha aqui. É mesmo? Tá brincando comigo? Não, não tô brincando. Vem cá, vem cá, vem cá. Obrigado, viu? Achou estranho? Não tô. Obrigado, tchau. Se esconde, Yasmin. Ai, Yasmin. Yasmin, se anda. Eu tô fazendo aqui a entrevista, eu tenho que trabalhar, moço. Fica no canto. Depois, uma outra hora, eu faço uma entrevista com você. É, eu tô muito entrevistada. Eu também nunca fui. É a primeira vez que eu fui passando, ele me chamou. Eu nem sabia nem se eu vim. Só um momentinho. Qual a diferença entre andar rápido e correr devagar? Olha, a diferença... Correr rápido? Andar rápido e correr devagar? Exatamente. Vou tirar uma daqui, só um minutinho. Olha, eu acho que a diferença... A diferença é que a pessoa correndo, andando depressa, eu acredito que se cansa mais do que correndo devagar. Ah, tá bom. Entendi, moça. Entendi. Entendi, sim. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde. Uma boa coisa. É a primeira vez que eu falo na televisão. Primeira vez. Moça, pera aí. Que canal é esse? É rapidinho, eu já faço. Moça, deixa eu ver. Moça, você quer entrevistar? Claro. Então toma aqui, toma. Não, eu queria ser entrevistada, não entrevistar. Não dá licença, viu gente? Já fiz a minha parte, não é isso? E ela agora, ela é da... é da... é da... de vocês? Então. Certamente que sim. Galera, vim aqui falar pra vocês que infelizmente o nosso quadro está chegando ao fim, tá bom? Mas também... É uma entrevista? É sim, mas já tá chegando no final. Ah, sério? Mas não dá pra fazer comigo? Infelizmente... infelizmente não. Gente, como eu falei pra vocês, tá? Tchau. Até sábado que vem. Você não vai gravar comigo, moça? Não, moça. Gente, alguém fala pra ela. Ah, então... Até sábado que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau.